Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou fazer essa calcinha pra bebê de zero a três meses. Eu usei a linha clara brilhante, a cor 6085. Pode fazer com Anne ou qualquer outra linha que a tex dela seja igual a Anne. Usei fio duplo. Usei a linha branca, também a clara brilhante, na cor branca. Agulha 1,75, tesoura, agulha de costura e linha de costura, um metro. E usei elástico pra colocar nas perninhas e na parte da cintura. Vamos ao vídeo. Fiz aqui 28 correntes. Agora, eu vou contar. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, faço um ponto alto. Vou fazer ponto alto pra cada correntinha. Fiz aqui a primeira carreira com 26 pontos altos. Vou subir uma, duas, três correntes, viro o trabalho. No mesmo lugar, faço um ponto alto. Esse aqui é o meu primeiro aumento. Vou fazer ponto alto pra cada ponto alto. E no final, faço mais um aumento. Ficando com 28 pontos altos na segunda carreira. Cheguei aqui no final. No último ponto, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando com 28 pontos altos na segunda carreira. Vou subir três correntes. Viro o trabalho. No mesmo lugar, faço um aumento. Vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto pra chegar no final. Onde vou fazer mais um aumento. Vou fazer dez carreiras com um aumento. No início da carreira e um aumento no final da carreira. Volto no final das dez carreiras. Fiz aqui as dez carreiras. Comecei com 26 pontos altos. A segunda, 28. Terceira, 30. A quarta, 32. A quinta, 34. A sexta, 36. A sétima, 38. A oitava, 40. A nona, 42. E a décima, 44 pontos altos. Aproveitei aqui e fiz 30 correntinhas. E cortei a linha. Desse outro lado. Aqui onde eu finalizei a... Onde eu iniciei a correntinha. Vou colocar a agulha. E vou dar uma laçada. Vou subir três correntes. Uma, duas, três. Feito as três correntes. Vou caminhar com ponto alto dentro de cada alça da correntinha aqui do início. E vou fazer 26 pontos altos. Eu vou fazer os meus 26 pontos altos. E a próxima carreira eu vou fazer igual a essa segunda carreira. Um aumento em cada lado. Então, eu vou fazer as dez carreiras. Pra ficar iguais a essas. E fazer a alça de correntinhas. Volto quando fizer essa outra parte. Fiz aqui a mesma quantidade de carreiras do outro lado. E fiz as 30 correntinhas. Esse lado aqui onde eu fiz primeiro as 30 correntinhas. Eu desmanchei a laçada que tinha... Onde tinha finalizado. Vou dobrar aqui no meio. E vou fazer um ponto baixíssimo. Pegando aqui na terceira correntinha. Fiz uma correntinha. E finalizei. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Aqui na terceira... Pego a alça de correntinha. Venho aqui na terceira correntes. E faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes. E vou caminhar com o ponto alto pra cada ponto alto. Vou fazer... Essa parte aqui de ponto alto. Um ponto alto pra cada ponto alto. Aqui na correntinha. Cada correntinha, vou fazer um ponto alto. Então, são 30 pontos altos aqui. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E desse outro lado, vou fazer 30 pontos altos. Um ponto alto pra cada correntinha. Volto no final dessa carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Subo três correntinha. Subo três correntes. E vou fazer outra carreira de ponto alto sobre cada ponto alto. Volto no final dessa carreira. Cheguei aqui ao final da minha segunda carreira toda em ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes. Vou pegar só em uma laçada do ponto alto da carreira anterior. Ficando assim. Volto no final. Cheguei ao final da terceira carreira. Fechei com ponto baixíssimo. Subi três correntes. Nessa carreira, eu não vou deixar a laçada. Eu vou pegar o ponto todo. Assim. A próxima que eu vou fazer, eu vou deixar a laçada como essa aqui. Então, vou fazer mais duas vezes, deixando essa laçada aqui. Essa aqui eu fiz deixando a laçada. Essa não. A próxima eu vou deixar. Outra não. E a próxima eu deixo. Então, três vezes. Quando eu fizer as três vezes, eu volto. Finalizei aqui as sete carreiras. Deixei três. Essa aqui. Essa. E essa. Deixei três. Com uma alça solta pra fazer o babado. Agora, eu vou fazer... Três correntes. Três correntes. Uma, duas, três. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Subo uma corrente. Pulo um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente. Pulo um ponto alto. Faço dois pontos altos. Ponto alto sobre cada ponto alto. Uma corrente. Pulo um ponto alto. dois pontos altos, ponto alto sobre cada ponto alto, uma corrente, no próximo faço dois pontos altos. Vou fazer essa carreira até o final desse jeito, volto no final. Cheguei aqui ao final da minha carreira, com dois pontos altos e uma correntinha, fecho com ponto baixíssimo na terceira corrente, caminho com ponto baixíssimo uma, duas vezes, subo três correntes no mesmo espaço, faço um ponto alto, uma corrente, pulo pro próximo espaço, faço dois pontos altos, uma corrente, no próximo espaço, dois pontos altos, uma corrente. Vou fazer cinco carreiras, aqui eu já fiz uma, tô na segunda, vou fazer as cinco carreiras desse jeito, e volto pra colocar o elástico, e depois fazer um acabamento aqui das pernas, e fazer aqui a parte dos babadinhos. Finalizei aqui as cinco carreiras, e fiz uma carreira em ponto baixo. Aqui eu já fiz o acabamento de uma perna, coloquei o elástico, e fiz um picô aqui, pra finalizar a perna. A mesma coisa eu vou fazer desse lado, fazer uma carreira em ponto baixo, pra colocar o elástico, e depois finalizar com esse picô. Eu vou medir primeiro, eu vou medir primeiro, pra ver com quantos centímetros ficou. 25 centímetros, quando dobrar, vai ficar com 50. 50 centímetros. E, medindo daqui até o fundo da calcinha, 17 centímetros. Aqui na perna, eu medir assim, daqui até aqui, 5 centímetros. Então, daqui até aqui, 9 centímetros. Aqui tem 14 centímetros, que dobrando ao meio, fica 28. O elástico daqui, eu já cortei, porque eu já tinha feito esse aqui. Eu medir assim, 30 centímetros, então, eu cortei mais de 20, um pouquinho. Então, depois que costura, fica menor um pouco. Então, eu cortei 22 centímetros, mais ou menos aqui, quando costurei, ficou menor um pouquinho. A parte daqui de cima, a mesma coisa. Como deu 50 centímetros, eu cortei 40 centímetros, pra ficar um pouquinho o espaço, tanto do lado como do outro. Não ficar tão apertado, nem tão folgado. Agora, eu vou começar aqui, a colocar esse elástico. Dentro desse primeiro meio, desse ponto baixo, passo, dou uma laçada, puxo pela agulha. Puxo o ponto na agulha. E vai ficando assim. Eu sempre começo perto da emenda, porque aí dá pra você puxar, e ele não vai ficar rodando. Volto no final dessa carreira. Fiz aqui a carreira no elástico. Vou fechar aqui na terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntes, no mesmo ponto onde eu fiz o baixíssimo, faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Subo duas correntes, no mesmo lugar, faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. Duas correntes, no mesmo lugar, um ponto baixo. Duas correntes, no mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. Esse ponto baixo aqui, essa carreira em ponto baixo, é a mesma que eu fiz aqui na perninha. Por isso, ele ficou bem encaixadinho. Então, eu vou fazer essa carreira toda assim. Um ponto baixo, subo duas correntes, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Um ponto baixo, subo duas correntes, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Ficando assim. Quando esticar, não vai ficar mostrando tanto o ponto baixo. Os picôs, vai ficar assim. Volto pra fazer a parte da perninha. Finalizei aqui a parte da cintura, ficou assim. Agora, eu vou começar a perninha. Só a carreira em ponto baixo. O elástico é do mesmo jeito. E esse acabamento do picô, também, é do mesmo jeito que eu fiz aqui na cintura. Eu vou começar... Desse lado aqui, que é o lado onde tem a carreira aqui, onde eu faço a união. Então, vai ficar todas as emendas do mesmo lado. Fazer uma correntinha. Dentro de cada ponto alto, vou fazer dois pontos baixos. Pulo pro próximo, faço dois pontos baixos. Dois pontos baixos pra cada ponto alto. Se achar que vai ficar apertado, é só fazer três pontos baixos dentro do ponto alto que tem aqui do lado. Eu vou fazer essa carreira em ponto baixo até o final. Quando chegar aqui, onde tem esses pontos altos, é um ponto baixo pra cada alcinha aqui de correntinha. Onde eu fiz esses pontos altos. Quando chegar aqui, fecho com ponto baixíssimo, subo três correntes e coloco o elástico. Do mesmo jeito que fiz aqui. Volto pra fazer essa parte aqui do babado. Finalizei aqui a parte da perninha. Ficou assim. O babadinho. Tanto de um lado, como do outro. E aqui a parte da cintura. Agora, eu vou fazer essa parte aqui, onde eu já puxei. Que eu tava contando pra ver quantos eu iria fazer. E vou fazer com a linha branca. Dá uma laçada aqui na agulha. E vou começar aqui. Dentro desse primeiro espaço, eu vou fazer quatro correntes. Duas, três, quatro correntes. Pulo um espaço. No próximo, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntes. Um, dois, três, quatro correntes. Vou pular agora. Um, dois, no terceiro, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Conto um, no segundo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Conto um, dois, no terceiro, faço um ponto baixo. Dois, dois, três, quatro correntes. Um, no segundo, faço um ponto baixo. Eu vou fazer todo assim. O primeiro, eu pulei um, um espaçozinho, essa alcinha que ficou aqui. Na segunda alcinha, fiz um ponto baixo. Quatro correntinhas. Aqui, eu pulei um, dois, no terceiro, fiz um ponto baixo. Quatro correntes. Pulei um, no próximo, fiz um ponto baixo. Então, eu vou fazer um com dois. Faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo um, no próximo, faço um ponto baixo. Volto no final dessa carreira pra contar com quantas alças eu fiquei. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Eu contei, deu 60 alças com quatro correntinhas. Vou fazer duas correntes. E dentro desse primeiro, nessa primeira correntinha que eu fiz aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. Agora, dentro desse primeiro espaço, vou fazer sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nesse próximo espaço, faço um ponto baixo. Subo quatro correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Nesse próximo espaço, vou fazer sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. No próximo espaço, um ponto baixo. Então, até o final da carreira, vai ficar assim. Sete pontos altos, dois espaços com quatro correntinhas, sete pontos altos. Volto no final. Cheguei ao final da minha carreira. Fiz os sete pontos altos. E aqui, vou finalizar com as duas alças de quatro correntes. Aqui, onde eu fiz aquele meio ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Caminho uma vez com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, quatro correntes. No próximo espaço, faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Vou fazer sete pontos altos, separados por uma correntinha. Contando a partir dessas correntes aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Venho nesse espaço de corrente, faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro correntes. No próximo espaço, faço um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer sete pontos altos, separados por uma corrente. Até o final da carreira, vai ser assim. Sete pontos altos, separado cada ponto alto por uma correntinha. E um espaço com quatro correntes. Volto no final dessa carreira. Cheguei aqui ao final. Fiz aqui os sete pontos altos, separados por uma corrente. Um ponto baixo, subi quatro correntes. E vou fechar aqui com um ponto baixo. Venho aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Conto um, dois, três. Na terceira, faço um ponto baixo. Formando o meu primeiro picô. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Ponto três correntes. Faço três correntes. Nessas duas alças aqui dentro do ponto alto, faço um ponto baixo. No segundo picô. Venho no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Três correntes. Três correntes. Pego esses, essas duas alças, faço um ponto baixo. Um ponto alto, um picô. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Três correntes. Um ponto baixo. Fazendo mais um picô. Vou fazer sete picô. Bom, em cima de cada ponto baixo, um picô. Feito os sete picôs, venho aqui nesse espaço de correntes, faço um ponto baixo. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Sete pontos altos, cada um com um picô. E volto quando finalizar as outras duas, os outros dois babados, que eu vou começar um aqui e o outro aqui. Então, vão ser três babados aqui na minha calcinha que eu tô fazendo. Ela vai ficar mais ou menos assim. Então, quando eu fizer os três, eu volto pra finalizar o vídeo. Finalizei aqui os três babados e ficaram assim. Eu esqueci de falar, quando comecei o primeiro, esse primeiro babado, que ficou com 60 alças de correntinhas, que eu ia fazer múltiplos de quatro. Eu não falei, esqueci de dizer na hora. Então, ficou 15 leques. Múltiplos de quatro, por isso eu fiz com 60 e ficou 15 leques. Cada babadinho desse tem 15 leques e tem 60 alças de correntinhas. Aqui eu já fiz todos os acabamentos. Desse outro lado. Já cortei aqui as linhas e ficou assim. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.